O nocume daquela serra, semeei uma roceira, o nocume daquela serra, semeei uma roceira, o mato nocuma arte, a roça no cume cheira, ai o mato nocuma arte, a roça no cume cheira. Ai, ai, até os músicos estão rindo, os caras não se aguentam, é muito bom, os caras que estão acostumados a tocar com o cara, é. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o orvalho nocuma fica, e o mato nocuma...